Oi amigos, tudo legal com vocês? Olha o jogo super legal que eu tenho aqui Isso mesmo, é de Fórmula 1! Deve ser bem bacana de jogar Eu vou tentar jogar aqui e mostrar pra vocês um pouquinho E se você tá chegando aqui, já deixa um like, clica no botão vermelho aqui embaixo Se inscreva no canal e também clica no sininho e ative todas as notificações Vamos lá pessoal, eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou entrar aqui em um grande prêmio Vou escolher um grande prêmio aqui pra gente jogar Carros modernos, eu quero jogar com carros modernos Olha a Mercedes, escuderia, Ferrari Ah, Ferrari né? Vamos de Ferrari, Sebastian Vettel ou Kimi Raikkonen? Eu vou de Sebastian Vettel Vamos ver, ah o percurso Eu tenho que escolher qual que é o percurso que eu quero Vamos ver, vamos escolher um facinho Esse aqui tem uma curva, esse aqui tem várias Vamos ver Vamos pegar Quer ver? Vamos pegar o circuito aqui do Brasil Ou a Itália é legal também Cadê? Vamos ver se... Aqui ó, circuito do Brasil É difícil o circuito do Brasil, hein? Vamos pegar... Eu vou pegar a Itália Vamos jogar na Itália? Muito legal esse circuito Vamos lá, partiu Itália Ok, aqui vamos nós Eu sei do que você é capaz Não me deixe na mão Iniciar corrida, pessoal Olha que legal o cockpit Tô dentro do cockpit ali, ó Vamos começar então Começar corrida Sem acerto de carro Muito show Ah, aqui ó Vamos lá Ih, já fiquei pra trás, hein? Fiquei muito pra trás Tem posto dano na galera Mas os caras não me dão chance também Nossa, é difícil de controlar, gente É muito difícil Olha só Perdi o controle totalmente do carro agora Gente, como é difícil Excelente Vamos lá É que tá chovendo também, pessoal Ainda peguei e entrei na pista Que tava chovendo Ah, estão falando, ó O rádio tá falando pra eu ir pro box Pra se ajustar a estratégia Ajustar a estratégia Deve ser trocar o piloto Colocar um cara melhor Vamos ajustar a estratégia Sai daí, Ricardo Deixa entrar um cara que sai Pra pilotar esse negócio Ó, tô pegando o jeito agora Nossa, cara Olha lá, olha lá Olha lá, 307 315 km por hora Ih, vou sair da pista Vou ir pra brita Sai pra brita e já sai da pista Gente, é muito legal, cara Muito legal esse jogo Olha lá, velocidade Vamos bater velocidade Vamos bater velocidade 270 289 290 300 314 318 Acho que foi que chegou Ih, vou bater Conseguir sair Box Vamos pro box, ó No box ele vai sozinho, ó Ele entra sozinho Vou trocar pneu Olha que legal, gente Olha que bacana que é isso Como se tivesse na Fórmula 1 mesmo É alucinante Acelera Vai, agora Agora ele sai sozinho aqui também, ó Porque é muito difícil aqui dentro De controlar Porque é muito apertadinho Vamos ver se eu vou ficar melhor agora, hein Enquanto tá azul É que ele tá sozinho Agora Começou eu a dirigir, ó E já comecei a fazer Besteira Vamos lá É muito massa Se você entrar Um pouquinho errado Você já bate, gente Difícil de controlar É difícil de controlar Cadê o povo? Uhul São quantas voltas, será? Ninguém me passou ainda A segunda vez, né? Porque já me passaram Todo mundo me passou uma vez, né? Ninguém me deu volta ainda Pelo menos Ou deram a hora que eu tava no box, né? Também não sei Mas era legal, gente Eu vou começar a jogar mais Esse aqui Pra fazer umas corridas bem épicas Pra vocês aqui Vamos lá Começou a passar Porque eu saio aqui Não sei nem se os caras vêm atrás Podem me bater, né? É só controlar o freio As curvas Tem que frear Não querer entrar com tudo A vontade nossa É sentar o dedo aqui Entrar 300 na curva Mas daí o carro não aguenta Ó Tem que reduzir bem Luz bem E aí aqui começa a acelerar Acelerar Vai entrar numa reta Retão Show Olha que Alucinante, cara Parece que você tá dentro do carro Eu queria ter um daqueles Manja aqueles Cockpit assim De casa Porque tem acelerador Tem volante Tudo Nossa, ia ser muito legal Tendo aqui Volta mais alto Luiz Nem lembro Como que é Luiz Faz tanto tempo Que não passa a Fórmula 1, né Gente Por causa do Covid Essa pandemia Aí tá Olha, eu tô melhorando Gente Tô melhorando Eu tô chegando Nos retardatários Aqui também Olha quem que é o último ali Gente Olha lá Dá uma olhada No nome do camarada Vamos ver se eu vou conseguir chegar lá O último é depois de mim, né Ah, não É o Barrichello Vamos ver se eu vou conseguir ler de volta Lá Ah Ih Bati Agora quebrei Ih, agora já era Perdi Pancadaça que deu, gente Olha só como foi a batida, gente Dá uma olhada Eu perdi o controle aqui, ó Bati do lado A hora que eu achei que eu ia retornar Que só tava um pouco batido Veio outro e me encheu Estourou a minha roda dianteira esquerda Muito legal esse jogo Gente, eu vou treinar mais Eu vou trazer corridas épicas pra vocês aqui no canal Vai ser legal Curtir de jogar o Fórmula 1, hein Tomara que vocês gostem Se vocês gostaram do vídeo Se vocês querem ver mais vídeos de corridas de Fórmula 1 Deixa um like Clica no botão aqui embaixo Se inscreva no canal No botão vermelho E escreve nos comentários Eu quero ver corrida de Fórmula 1 Beleza? A gente se vê no próximo vídeo Beijo pra vocês Fui!